Sejam todos muito bem-vindos à CERTE FORMES, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Falamos nesta rúbrica de Fiscalidade e hoje vamos abordar a chamada Transparência Fiscal. O regime da Transparência Fiscal, o que é que é, quando é que se aplica e o que daí resulta também em termos de obrigações declarativas. A matéria da Fiscalidade é uma matéria amplamente desenvolvida na CERTE FORMES, nos seus cursos práticos. No site da CERTE FORMES, certoform.pt, em e-learning e live streaming, temos acesso a toda a oferta formativa, de certa forma. Na modalidade e-learning e na modalidade live streaming. A matéria que eu hoje vou abordar, ela é desenvolvida no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, também no curso prático de IRC, no curso prático de Gestão Fiscal, que engloba o IRS, a Segurança Social, o IVA, o IRC e os impostos diferidos. A matéria é também desenvolvida no curso prático de Processamento de Salários, IRS Segurança Social com Informática Aplicada, bem como no curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada. Os cursos, da certa forma, são ministrados atualmente online, quer seja através da plataforma de e-learning, quer seja através de live streaming, o que significa que os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do globo. terá que ter, efetivamente, necessidades formativas, interesse, motivações para fazer estes cursos que vão acrescentar um saber mais prático, capaz de acrescentar valor no que diz respeito ao seu sucesso profissional e também pessoal. Os nossos cursos, eles destinam-se àqueles que estão a frequentar o ensino superior ou que já terminaram, os recém-formados, precisam de uma formação mais prática que estabeleça um elo de ligação entre o ensino mais académico e a realidade do mercado de trabalho. Os nossos cursos são igualmente destinados a todos aqueles que, não tendo formação superior, para poderem concorrer às oportunidades do mercado de trabalho, necessitam de uma formação técnica certificada e os nossos cursos também são adequados a essas mesmas necessidades. Bem como aqueles que, já estando na profissão, já estando integrados no mercado de trabalho, necessitam de uma permanente atualização e os nossos cursos estão, efetivamente, permanentemente atualizados com a legislação em vigor à data de realização dos mesmos. O tema de hoje é, então, a transparência fiscal, ou chamado regime da transparência fiscal. Bom, este regime, o regime da transparência fiscal, ele parte da ideia de que certas pessoas coletivas que se delimitam pelo seu tipo societário, objeto social ou estrutura de negócios, não devem ser tributadas, devendo antes a tributação incidir sobre os respectivos sócios. Considera-se que a entidade coletiva, possuidora ou não de personalidade jurídica própria, não possui de autonomia económica evidente, face aos respectivos sócios. Verifica-se uma desconsideração da personalidade da sociedade transparente, por meio da imputação fiscal, aos respectivos sócios dos lucros da sociedade. Vamos ver uma situação para começarmos a entender melhor o que é que se pretende dizer com isto. Imagine que estamos perante três médicos. O Pedro, o Rodrigo e a Isabel. Todos médicos. Com o código 7019, que é o código do IRS, se nós formos ao código do IRS, no artigo 151, temos a lista anexa, a classificação de atividades e depois a tabela de atividades do artigo 151. Esta tabela é para aqueles que se inscrevem como trabalhadores independentes, a chamada categoria B, os rendimentos profissionais, empresariais, e aqui estão os prestadores de serviços, entre os quais os médicos. E os médicos, com as várias especialidades, o código 7019, são os médicos oftalmologistas, mas temos muitas profissões liberais, psicólogos, psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, consultores, economistas, contabilistas certificados, advogados, solicitadores, enfermeiros, etc. Há aqui uma série de atividades do artigo 151, esta é a tabela de atividades, e que podem dar lugar à inscrição na categoria B, como trabalhador independente, e um trabalhador independente é um sujeito passivo de IRS. O que acontece é que estes médicos, eles querem abrir uma sociedade, uma empresa, e estão a pensar se devem iniciar a sua atividade como trabalhadores independentes, categoria B, sujeitos passivos de IRS, no tal código 7019, eu estou a falar de médicos, podia estar a falar de outra profissão liberal, ou então criar uma sociedade comercial, uma sociedade por cotas, por exemplo, em que o Pedro vai ter uma participação de 30%, o Rodrigo uma participação de 40%, e a Isabel uma participação de 30%, quando se cria uma sociedade comercial, há um capital que é subscrito e realizado, e eles pretendem que a cota parte de cada um dos sócios venha a ser, assim, repartida, num total, obviamente, de 100%. A questão é a seguinte, se eventualmente estes profissionais criassem uma sociedade, por exemplo, uma sociedade por cotas, uma sociedade comercial, a sociedade é sujeito passivo de IRC, e podemos pensar na questão fiscal. Os sujeitos passivos de IRC, as empresas, do ponto de vista da taxa de IRC, dita o código do IRC, e no que concerne à taxa de IRC, no seu artigo 87, as taxas, que as empresas estão genericamente sujeitas a uma taxa de IRC de 21%, que vai incidir sobre a matéria coletável daquela empresa. Ou então, tratando-se de empresas denominadas por PMEs, pequenas ou médias empresas, atualmente a taxa de IRC é de 17% até aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável, e a partir de 25 mil euros de matéria coletável, então aplica-se uma taxa de 21%. 17% até 25 mil euros de matéria coletável, e acima de 25 mil euros, o em excesso, o em excedente, 21%. Isto no que diz respeito ao IRC, portanto, abrindo uma sociedade comercial. Já se estivermos a falar de IRS, e porque na categoria B, efetivamente, estamos perante sujeitos passivos de IRS, ao falarmos de IRS, vamos ao código do IRS, e vamos pesquisar quais são as taxas que existem para tributar os rendimentos das pessoas singulares. E aqui temos o artigo 68, as chamadas taxas gerais. E as taxas gerais vão depender a sua aplicação, ela é sobre o rendimento coletável de cada um, e vai ser em função de escalões. São taxas progressivas, não existe uma única taxa, e vai depender do escalão do rendimento coletável. E vai desde 14,5% até 48%, e vai sempre depender do enquadramento do sujeito passivo, em termos do seu rendimento coletável, num dos escalões, e depois existe até a possibilidade para aqueles que têm rendimentos superiores, conforme o artigo 68-A, existir uma taxa adicional de solidariedade, que para aqueles que têm rendimentos de 80 mil até 250 mil euros, é de mais 2,5%, e superior a 250 mil euros, o que exceder 250 mil euros, mais 5%. Mais relativamente a este último escalão, o dos 48%. Ora bem, se compararmos o IRC com o IRS, obviamente que o IRS tem taxas muito superiores, não é? Nós estávamos a ver que o IRC tinha uma taxa de 21% no seu regime geral, e que poderia ser de 17% para as pequenas e médias empresas, até 25 mil euros de matéria coletável, e só a partir daí passaria para 21%, e aqui no IRS nós estamos já com 23%, 28%, 35%, por aqui fora, 48%, enfim, as taxas são bastante superiores. logo, quem está a pensar criar uma empresa ou iniciar uma atividade como trabalhador independente que será um sujeito passivo de IRS, uma empresa será de IRC, poderia, eventualmente, optar por uma empresa por motivos, ou, neste caso, por motivações fiscais, ou seja, ter uma taxa de IRC bem menor do que a taxa de IRS. Bom, e este é o grande motivo do regime da transparência fiscal. Eu penso que já toda a gente percebeu que há aqui uma questão entre IRS e IRC. E, em primeiro lugar, existe um primeiro fundamento que é estudado e defendido para o regime da transparência fiscal. E esse primeiro fundamento do regime da transparência fiscal é a eliminação da dupla tributação dos rendimentos. Ou seja, ao impor a transparência fiscal nas situações que, seguidamente, vamos elencar, o código do IRC fixa a tributação exclusivamente ao nível dos sócios, os quais podem ser pessoas coletivas ou singulares, embora a partir de uma base de incidência determinada em IRC. Isto já nos dá uma primeira pista do que vai ser o regime da transparência fiscal. O regime da transparência fiscal vai ditar que trata-se efetivamente de uma empresa de uma sociedade que não vai ser tributada em IRC o seu lucro, mas vai ser tributada na pessoa dos seus sócios, pessoas singulares e em sede de IRS. Bem, ao não ser tributada em IRC e ao ser tributada em IRS na pessoa dos seus sócios, existe então aqui a tal eliminação da dupla tributação econômica para que não seja simultaneamente tributada em IRC e depois os sócios tributados em IRS. Mas, em eu entender, o grande fundamento do regime da transparência fiscal não se prende só apenas por eliminar a dupla tributação econômica, porque aqui estamos a atender para que a tributação seja pelas taxas mais altas, que são as do IRS. não é bem este fundamento. O grande fundamento é o que se prende aqui com o meu ponto número 4. Isto é que é o grande fundamento da existência deste regime de transparência fiscal. Um segundo fundamento e talvez o mais importante decorre da necessidade de promover a chamada neutralidade fiscal entre formas coletivas individuais do exercício de certas atividades econômicas, onde seja evidente a componente humana e não a componente de capital. Entende-se que a escolha do modelo de negócios deva ser motivada fundamentalmente por razões econômicas, comerciais e jurídicas e não por razões fiscais. Não se justificaria que entre o exercício individual de determinadas atividades profissionais e a sua prosecução assente numa estrutura societária existissem diferenças de tratamento fiscal tão notórias, o que conduziria a uma interferência na escolha da forma do negócio pelos agentes econômicos. Aquilo que se pretende é que não se escolha seguir por uma opção de sociedade comercial para ser um IRC mais baixo do que o IRS. Ou seja, a motivação determina a lei ou pelo menos a lei foi elaborada com esse intuito é que pelo regime da transparência fiscal não haja uma motivação de criar uma empresa que vai ser tributada em IRC só para pagar menos IRC do que pagaríamos se estivéssemos na categoria B no exercício de uma atividade a nível independente e que tem taxas bastante superiores. Mas vamos continuar para se entender melhor. A opção por desenvolver um negócio através de uma sociedade comercial que é forma societária sujeita à IRC uma sociedade por cotas por exemplo em vez de uma inscrição na categoria B IRS rendimentos empresariais e profissionais não deve ser uma opção com motivações fiscais para a obtenção de vantagens que em sede IRS estariam vedadas como por exemplo usufruir de taxa mais baixa do IRC já vimos é mais baixa sem dúvida dedução de um amplo conjunto de gastos que o código do IRC permite ou mesmo o reporte de prejuízos fiscais que o IRC também contempla é que o IRC não tem só a vantagem de ter uma taxa mais baixa é que no IRC a taxa incide sobre a diferença entre os rendimentos e os gastos sendo que depois esse resultado tem que ser corrigido do ponto de vista fiscal para se passar daquilo que se chama o resultado contabilístico ao resultado fiscal que quando positivo é um lucro tributável e de facto ao contemplar um vasto leque de gastos que na contabilidade organizada são reconhecidos na classe 6 obviamente que os gastos permitem que o resultado se torne mais pequeno enquanto que no IRS num sistema de regime simplificado está vedado efetivamente a componente de gastos com toda essa abrangência que temos ao nível da contabilidade organizada e quando sujeita ao regime do IRC o que acontece nas chamadas sociedades comerciais para além disso no IRC também há um reporte de prejuízos que permitem fazer uma passagem do lucro tributável à matéria coetável enfim podemos deduzir prejuízos com 12 períodos o que é uma vantagem todavia com a exceção das taxas que efetivamente são notoriamente menores no IRC muitas das diferenças entre IRS e IRC encontram-se hoje amplamente batidas ao contrário do que sucedia no ano de 1989 a quando da entrada em vigor do código do IRC é verdade efetivamente o legislador quer seja através do reporte de prejuízos tem vindo efetivamente a fazer alguma aproximação entre o IRS e o IRC mas o que vai acontecer eu já vou passar a explicar concretamente o que o legislador obriga e no caso concreto deste exemplo em que o Pedro Rodrigo e Isabel querem criar uma empresa uma sociedade foram ao código do IRC verificaram que a taxa de IRC é bem mais favorável que as taxas de IRS que são progressivas e que podem ir aos 48% e estão inclinados em criar uma sociedade por cotas só por causa da taxa de IRC ser mais pequena isso não lhes vai ser permitido e já vamos ver isso é que é a chamada transparência fiscal e já vamos ver como é que isto funciona então o regime da transparência fiscal aplica-se às seguintes sociedades bem em primeiro lugar o artigo 6º número 1 do código do IRC estabelece o elenco de sociedades às quais se aplica este regime são as sociedades civis não constituídas sob forma comercial são as sociedades de profissionais são as sociedades de simples administração de bens cuja maioria do capital social pretensa direta ou indiretamente durante mais de 183 dias do exercício social a um grupo familiar ou cujo capital social pertence a em qualquer dia do exercício social a um número de sócios não superior a 5 e nenhum deles seja pessoa coletiva de direito público bom eu nesta apresentação vou-me focar nas sociedades profissionais que é precisamente aquilo que aqui se figura se configura quando 3 médicos exatamente com a mesma profissão estão a ponderar criar uma sociedade para exercerem uma atividade numa clínica oftalmológica e que todos eles são médicos têm a mesma profissão e portanto configura-se aqui efetivamente uma sociedade de profissionais o que é que é uma sociedade de profissionais bom como eu disse neste artigo vamos incidir a nossa análise em especial nas sociedades de profissionais uma sociedade profissionais é uma sociedade constituída para o exercício de uma atividade profissional especificamente prevista na lista de atividades a que se refere o artigo 151 do código do IRS como eu já tinha mostrado no início desta apresentação podem ser advogados médicos enfermeiros contabilísticas contabilistas revisores oficiais de contas economistas arquitetos enfim estas atividades que constam do código do IRS em concreto da tabela do artigo 151 do código do IRS o anexo 1 estas atividades que constam aqui desta tabela que são as atividades como eu já referi que dão lugar ao início de uma atividade do âmbito da categoria B dos rendimentos profissionais empresariais e o que acontece é que quando efetivamente alguns profissionais pretendem iniciar uma empresa e todos eles têm exatamente a mesma atividade nós estamos perante uma sociedade de profissionais mas o legislador coloca ainda as seguintes condições para que se trate de uma sociedade de profissionais na qual todos os sócios pessoas singulares sejam profissionais dessa atividade ou a sociedade cujos rendimentos provenham em 75% do exercício conjunto ou isolado de atividades profissionais especificamente previstas na lista a que se refere o artigo 151 do código do IRS esta questão foi aditada a esta lei mais tarde do que o ano de 89 esta situação é bem mais recente e ela veio efetivamente aumentar muito o leque de abrangência destas sociedades profissionais ou seja não é meramente só o exercício de uma atividade comum por 100% dos sócios isto é muito importante também é sociedade profissionais aquela sociedade cujos rendimentos provenham em mais de 75% do exercício conjunto ou isolado de atividades profissionais especificamente previstas na lista a que se refere o artigo 151 do código do IRS está muito muito aumentado o espectro leque de sociedades que podem ser atingidas por este regime da transparência fiscal desde que continua o legislador cumulativamente durante mais de 183 dias do período de tributação o número de sócios não seja superior a 5 nenhum deles seja pessoa coletiva de direito público e pelo menos 75% do capital seja detido por profissionais que exercem as referidas atividades total ou parcialmente através da sociedade são estas as condições para enquadrarmos uma sociedade profissionais que vai estar obrigatoriamente no regime da transparência fiscal que eu já vou então dizer o que é que vai isto significar bom a título exemplificativo eu já tinha dito encontram-se neste regime da transparência fiscal as sociedades de profissionais liberais a título exemplificativo advogados contabilistas certificados revisores oficiais de contas médicos como é o caso do nosso exemplo enfermeiros arquitetos engenheiros economistas enfim aqueles profissionais que se encontram em sede de IRS caso façam inscrição na categoria B nesta lista de atividades anexa ao artigo 151 o anexo 1 a lista de atividades que tem efetivamente a sua inscrição na chamada categoria B do IRS como já foi referido anteriormente a principal característica das sociedades de transparência fiscal é a chamada neutralidade fiscal ou seja a sociedade não é tributada para efeitos de IRC e lá estão os nossos médicos a pensar duas vezes afinal não vão ser tributados em IRC afinal a empresa ou o lucro da empresa não vai pagar aqueles a 7% até aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável e a partir daí 21% não é assim sendo os seus sócios tributados em sede do seu imposto que é o IRS no caso das sociedades profissionais bom então estes médicos já estão a perceber que criar uma empresa uma sociedade por cotas é perfeitamente possível só que o lucro ou a matéria coletável eu digo matéria coletável porque vai haver dedução de prejuízos fiscais e passa-se do lucro tributável para a matéria coletável através da dedução de prejuízos fiscais eles já estão a ver ou pelo menos têm que ser informados sobre isso que pelo facto de exercerem todos esta mesma profissão mas não têm apenas a ver com isso têm a ver com todas aquelas questões que eu coloquei ao bocado todas aquelas condições que aumentam o espectro da transparência fiscal eu expliquei anteriormente eles já estão a ver que a empresa deles não vai ser tributada em sede de IRC mas vai ser tributada na pessoa de cada um deles em sede de IRS portanto se o motivo deles era a questão fiscal bom esse motivo deixa já de ser a grande motivação para esta forma societária porque não vão conseguir ser tributados em IRC claro que a forma como se vai calcular o lucro desta empresa segue exatamente as mesmas regras do código do IRC mas depois quando chegarmos ao valor da matéria coletável não vamos aplicar a taxa de IRC vamos fazer um rateamento dessa matéria coletável à pessoa singular de cada um deles em função da sua posição na empresa da sua cota da sua porcentagem de participação no capital da empresa mas já vamos ver melhor isso as sociedades transparentes encontram-se por força do artigo 12 do código do IRC excluídas de incidência tributária pronto não estão sujeitas IRC o que já desmotiva se fosse essa a única motivação de criar uma empresa para que tenha uma taxa menor do que aquela que é a figura pessoal do sujeito passivo sócio em sede de IRS todavia à exceção da própria tributação tudo se passa como se fosse efetivo sujeito passivo de IRC sendo aí qualificada a matéria coletável pela aplicação das regras normais do código do IRC também e muito importante de acordo com o artigo 12 do código do IRC as sociedades e outras entidades a que nos termos do artigo 6 seja aplicável o regime da transparência fiscal elas não são tributadas em IRC salvo quanto às tributações autónomas as tributações autónomas previstas no artigo 88 do código IRC e que possuem com frequência uma função substitutiva de tributação em face da dedução de certos gastos são efetivamente devidas pela sociedade transparente isto é mais um ponto que vai onerar este tipo de entidade é que não estão sujeitas à taxa de IRC vão estar sujeitas na pessoa de cada um dos sócios ao seu IRS mas no que toca a tributações autónomas estas empresas este tipo de sociedades de profissionais vão estar sujeitas a todas ou às tributações autónomas previstas no código do IRC a verdade é que nas sociedades transparentes a determinação da matéria coletável será executada de acordo com o código do IRC previamente à respectiva imputação aos sócios ou seja antes de se fazer o rateamento da matéria coletável por cada um dos sócios o lucro tributável a matéria coletável ela é feita exatamente nos mesmos termos do código do IRC ou seja o apuramento do lucro tributável faz-se conforme se faz em qualquer empresa fazendo uma passagem daquilo que se chama o resultado contabilístico a diferença entre os rendimentos e os gastos apurados na contabilidade com todas as correções fiscais inerentes ao código do IRC sendo ajustamentos fiscais a crescer sendo ajustamentos fiscais a deduzir conforme estão no modelo 22 só que a questão é que quando se chega ao lucro tributável também vai haver a possibilidade de deduzir os chamados prejuízos fiscais em conformidade com o artigo 52 do código do IRC forma-se a chamada matéria coletável e a partir daqui esta matéria coletável não está sujeita às taxas ou à taxa de IRC aos tais 17% até aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável e o excedente a 21% não está sujeita a estas taxas vai ser feito um rateamento dessa matéria coletável por cada um dos sócios e eles vão pagar IRS em função da sua cota parte de imputação do lucro mas já no que diz respeito às tributações autónomas aqui do campo 365 da declaração modelo 22 e as tributações autónomas vão efetivamente incidir sobre determinados gastos da sociedade transparente e concretamente destas sociedades de profissionais ou seja às tributações autónomas que estão previstas no artigo 88 do código do IRC e que tem a ver com uma série de gastos que estão elencados aqui no quadro 13 da declaração modelo 22 sobre esta matéria vai efetivamente incidir tributação autónoma incidem tributações autónomas mas não incide a taxa de IRC vai incidir IRS sobre a pessoa de cada um dos sócios e vamos então ver como é que isso na verdade funciona quando sejam pessoas singulares a imputação dos lucros da sociedade transparente será efetuada na categoria B a rendimentos empresariais e profissionais dos respectivos sócios o rateamento da imputação pelos sócios faz-se de acordo com o número 3 do artigo 6 do código do IRC nos termos em que resultem do ato constitutivo ou seja da percentagem que cada um tem dentro daquilo que é o capital ou na falta de elementos em partes iguais pelos respectivos sócios uma coisa importante é que estão afastadas do regime simplificado as sociedades sujeitas ao regime especial de tributação pelo que a determinação do lucro tributável e da matéria coletável das sociedades transparentes segue exatamente as regras do código do IRC conforme eu já tinha explicado na passagem daquilo que é o resultado contabilístico ao resultado fiscal ora um exemplo para entendermos definitivamente como é que isto funciona da clínica oftalmologógica do norte fazem parte três sócios a clínica oftalmológica do norte fazem parte de três sócios todos médicos especialistas em oftalmologia no final do ano N a entidade gerou uma matéria coletável de 50 mil euros e do ato constitutivo da sociedade a percentagem de participação de cada um dos médicos é a seguinte o Pedro detém 30% do capital o Rodrigo detém 40% do capital e Isabel é detentora de 30% do capital estamos aqui perante uma sociedade transparente uma sociedade profissionais eles têm todos a mesma profissão o lucro o lucro desta empresa e que corresponde à sua matéria coletável é de 50 mil euros a empresa ou no caso concreto o contabilista certificado da empresa calculou a matéria coletável em conformidade com o código do IRC ou seja de acordo aqui com a declaração modelo 22 onde se faz a passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal de lucro no caso concreto tributável e depois como a empresa não tem prejuízos fiscais de períodos anteriores o lucro tributável corresponde à matéria coletável a diferença entre lucro tributável e matéria coletável é que do lucro tributável para a matéria coletável existe uma dedução de prejuízos fiscais de acordo com as condições do artigo 52 do código IRC e portanto a empresa tem a sua matéria coletável só que agora o contabilista certificado não vai submeter esta matéria coletável aos tais 17% até 25 mil euros e o excedente 21% não vai fazer isso vai ter que fazer da seguinte maneira uma vez que estes médicos têm estas percentagens vamos fazer um rateamento do lucro ou no caso concreto da matéria coletável em que porque o Pedro tem 30% da cota ou tem uma cota de 30% ser-lhe-á aplicado 30% vezes 50 mil euros de matéria coletável ou seja vai-lhe ser destinado 15 mil euros ao Pedro o Pedro fica com 15 mil euros da matéria coletável desta entidade já o Rodrigo que detém 40% da cota ou 40% do capital 40% vezes a matéria coletável 40% vezes 50 mil 20 mil euros 20 mil euros vai ser a imputação ao Rodrigo a Isabel que tem uma participação igual à do Pedro participa em 30% ser-lhe-á imputada 30% de 50 mil euros 30% do lucro tributável neste caso da matéria coletável 30% de 50 mil euros 15 mil euros e o que vai acontecer é que na categoria B do Pedro vai ser imputado um rendimento líquido de 15 mil euros que já é rendimento líquido vai ser integralmente imputado 15 mil euros já o Rodrigo ser-lhe-á imputado 20 mil euros na sua categoria B em sede de IRS e a Isabel ser-lhe-á imputado 15 mil euros na sua categoria B em sede de IRS e esta sociedade que gerou uma matéria coletável de 50 mil euros sendo ela constituída por 3 sócios cada sócio tem a sua imputação em conformidade com a cota ou a percentagem que os mesmos têm no capital da empresa e o que vai acontecer é que o Pedro o Rodrigo a Isabel depois vão ter que preencher a quando da entrega do seu IRS no seu modelo 3 eles vão ter que preencher o anexo de cada um que é a imputação de rendimentos quando estamos a falar de efetivamente quando estamos a falar da chamada transparência fiscal este é um modelo que em sede de IRS é utilizado para que as pessoas singulares quando estejam assim nesta situação destes médicos terão elas próprias que preencher em sede IRS para que façam a imputação de rendimentos relativamente à existência de matéria coletável e depois é a partir daqui que é declarado e que a autoridade tributária depois vai proceder ao englobamento do rendimento líquido da categoria B e havendo outras categorias de rendimentos nomeadamente a categoria A do trabalho dependente ser-lhe imputado e será objeto de tributação em conformidade com as taxas do código do IRS que eu já tinha mencionado estão previstas no artigo 68 do código do IRS as chamadas taxas gerais e que vão variar de 7.112 de rendimento coletável até superior a 80.882 ou seja desde 14,5 até 48% e portanto são estas as taxas que serão aplicadas em função obviamente do rendimento coletável taxas progressivas que vão aumentando o respectivo rendimento coletável e posicionado em intervalos e consequentemente estes médicos vão ser tributados em sede de IRS na cota parte da imputação do lucro ou da matéria coletável desta sociedade transparente desta sociedade de profissionais bom desta forma desta forma e para concluir os valores são integrados na categoria B como rendimento líquido e muito importante não sendo objeto de deduções específicas é efetivamente este o valor que vai ser imputado a cada médico 15 mil para o Pedro 20 mil para o Rodrigo 15 mil para a Isabel em função da percentagem que cada um detém na sua sociedade a imputação é feita é feita aos sócios ou membros nos termos que resultem do ato constitutivo das entidades mencionadas ou na falta de elementos em partes iguais ou seja se não houver esta determinação cada um tem efetivamente o mesmo peso sendo o lucro fiscal da sociedade integrado como rendimento líquido da categoria B do IRS de cada sócio tal facto não prejudica a possibilidade de dedução das contribuições obrigatórias para regimes de proteção social comprovadamente suportadas pelo sujeito passivo nos casos em que este exerce a sua atividade profissional através de sociedade sujeita ao regime da transparência fiscal previsto no artigo 6º do código IRC desde que as mesmas não tenham sido objeto de dedução a outro título deixo então aqui as referências bibliográficas utilizadas para desenvolver este artigo este caso prático e esta descrição também os cursos práticos de certa forma relacionados com a matéria que acabei agora de explicar regime da transparência fiscal muito importante para quem está a pensar criar uma sociedade temos que ter em atenção este regime ele é de caráter obrigatório para este conjunto de sociedades que eu elenquei muito especialmente as sociedades de profissionais muito obrigado por ter visto ou assistido este vídeo até uma próxima oportunidade até breve de Obrigado.